Oiê, meu povo! Gente, pra quem não me conhece, prazer. Paula Priscila, sou professora de manicure e comediante aqui no canal no YouTube. Gente, eu tô com uma parceria maravilhosa com vários podólogos do Brasil inteiro, tá bom, pessoal? Onde eu mostro pra vocês o trabalho deles. Cada trabalho mais lindo que o outro. Quando eu vim aqui trazendo o React, né, onde eu reajo aos vídeos deles de uma forma engraçada. Então eu gostaria que o meu público se tornasse o público deles também. Até porque eu tenho mais de 1 milhão e 200 mil pessoas aqui no meu canal. E essas pessoas precisam conhecer o trabalho desses podólogos. Assim que vocês terminarem de assistir os vídeos, vão lá correndo e se inscrever no canal deles, tá bom? Lembrando que aqui é vídeo de humor, de comédia. Onde eu tenho autorização, tá bom, pra resenhar com os vídeos dos clientes. Fazendo resenhas, deslabar férias, dar unha, sair tudo que não preste de dentro. Então, gente, não se doa, por favor, porque é só uma resenha, é uma brincadeira. Então é isso, bora deixar de conversa e bora lá. Oiê, meu povo! Gente, pra quem não me conhece, prazer. Paula Priscila, sou professora de manicure e comediante aqui no canal no YouTube. E hoje, gente, vim trazer pra vocês esse react da minha amiga Kelly Freitas. Isso mesmo, o link do canal dela tá aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar aqui pra vocês irem lá correndo e se inscrever assim que vocês terminarem, tá bom? Bora lá assistir que eu já quero saber o que tem aí debaixo desse monte de coisa aí que ela botou pra fazer esse desencravamento. Gente, é o seguinte, ainda não tirou, vamos ver o que tem aí debaixo. O dedo tá inchado, né? Dá pra ver daqui, ela nem tirou as coisas de dentro do dedo, mas já dá pra ver que o dedo tá inchado, tá uma bolota. Tá pela misericórdia. Ué, já tá amarelo nas laterais, pela misericórdia esse dedo. Olha! Minha gente, isso é muito gostoso de assistir. É muito delício isso. O que será que tem dentro dessa unha aí? Tá de calamidade, né, minha gente? Do jeito que a gente tá vendo aqui. Já ficou pereba na lateral aqui do dedo da cliente. E vamos tirar essas coisas que tem, que tá muito amarelo, gente. Tá muito amarelo. Eu tô aqui em casa tomando um cafezinho, tá bom? Hum! Um cafezinho Nestlé. Hum, que delício isso. Gente, é o seguinte, olha só a situação dessa unha. Vocês pensam que é fácil ter um dedo desse? Você pensam que é fácil? Olha, ela já tá cortando os penteus que ficam na cabeça do dedo. Tá entendendo? Pra não intervir com o procedimento que ela vai fazer agora. Olha lá, começa. Pra, né, examinar. E vai futucar agora pra começar a desencravar esse dedo. Abrindo nas laterais. Pra ver até onde a unha tá assassinando o dedo do cliente. Começou a cortar ela. Cortou. Menina, tá amarela os cantos. Por que será que tá amarela desse jeito, minha gente? Tá pela misericórdia, minha gente. Não é brincadeira. Olha, ela já tirou um pedacinho. Mas ela acha que tem mais alguma coisa. Vamos ver, ó. Ela tá futucando. Deve ter, né? Se ela tá... Ela quer apodologar, ela que sabe. Eu não sei de nada. Eu só vim aqui pra assistir, pra fazer o reecto. Pra gente resenhar da unha que tá lá da fé. Gente, olha como tá inchado na lateral desse dedo. Minha gente. Faça isso não, minha gente. Não deixa o dedo assim, não. Pai, né, podólogo. Olha que delícia de assistir isso. É muito gostoso. É muito satisfatório. A gente fica com o quê? Com água na boca. Eita banana. Eita, saiu tudo de dentro. Ó, tomando essa espícula assassina. Parece um espinheiro. Um monte de espinho nas laterais. A gente tava consumindo o dedo desse ser humano. Não é brincadeira, minha gente. Que labafero. O labafero aqui foi triste, viu? O labafero foi triste. Ela já tá botando um negócio aqui. Que já tá espumando tudo. Agora ela já tá botando um negócio também. Que eu esqueci o nome desse negócio daqui. Que é pra tampar o buraco que ficou. Agora tá limpando o dedo. A pessoa é um alívio muito grande, minha gente. Tirou uma coisa dessa de dentro do dedo da pessoa. É um alívio. A pessoa vai ser grata pro resto da vida. Não é brincadeira, não. A unha tava toda amarela na lateral. Agora ela já tá rebocando com argamassa, minha gente. Pra tirar tudo que não presta a unha. Pra cicatrizar mais rápido possível. Olha que delícia assistir a Kelly Freitas. Não é brincadeira, minha gente. Esse trabalho. Não é brincadeira. Palmas no fotologo da Kelly Freitas. Que não é brincadeira esse trabalho. Tá entendendo? Não é brincadeira. É pra profissionais que sabem ser profissionais. Que sabem profissionalizar nos seus profissionalismos. Tá bom, pessoal? Clica aqui no link do canal da Kelly Freitas. Vai assistir os vídeos dela. Que é muito gostoso. Muito satisfatório. Ela posta vídeo todo dia no canal dela. Assim como eu posto aqui vídeo todo dia. Então se inscreve no canal. E ativa as notificações. Aqui pela misericórdia. Pra vocês verem esse gogó aqui. Toda noite antes de dormir. Escutar esse meu gogó. Tá entendendo? Porque não é brincadeira não. A pessoa tá aqui conversando com vocês. Batendo papo. Pense que é fácil? A pessoa tá batendo papo com vocês. Fazendo react. Não é fácil não, minha gente. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Mostrando pra vocês. Mais uma unha que estava em estado de calamidade. Que foi salvada. Por uma parodóloga profissional. É isso. Kelly Freitas na área. Bora lá. Segue ela nos redes sociais também. Me segue também no meu Instagram. Meu nome tá Paula Pry. Oficial. E é isso. Bora de rocha, minha gente. Bora que bora. Não deixa a unha ficar nesse estado de calamidade pública. Por favor. Beijinho, meu povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.